Boa noite, meus amigos e minhas amigas! Vocês estão bem? Comigo está tudo chique e bacanizado aqui, graças a Deus. Palco do momento, Balneário Pissarras, aqui Santa Catarina. E fomos iniciando mais uma viagem, mais uma viajada, como nós costumamos falar em PX, introduzindo, iniciando mais uma grega. Destino a oitava parte, mais uma vez, do Belém do Pará. Só que como eu ainda não fui pra casa, que vocês viram, gente, todo esse tempo aí, né? Não deu certo. Eu acabei resolvendo de engatar. Como eu tenho direito a ficar 24 horas em casa, eu vou subir a Serra da Dona Francisca. E aí eu fico as 24 horas em casa, porque tem a gato de sossego aí. E amanhã, depois da manhã, nós vamos seguir viagem aí, rumo Belém do Pará, mais uma vez. E teve pessoas ali que me pediu pra me filmar, mais uma vez, a Serra da Dona Francisca. Só que como nós vamos passar mais tarde, gente, eu acho que a filmagem não vai ficar boa. Vai ficar muito escura. Então, a próxima oportunidade que a gente tiver aí, eu vou filmar e mostrar aí pra vocês. Agora de cargueiro, né? Porque eu filmei de pé de breque, de carro pequeno. E agora eu pretendo filmar e mostrar aí pra vocês terem a visão aí do cargueiro. E também, o Celso pediu pra que eu filmasse o posto Rudinique, em Joinville. Só que nós vamos entrar antes do posto Rudinique, pra subir a Serra ali. Então, essa viagem, novamente, não vai dar certo de filmar essa parte. Aí, conforme vai dando aí, eu vou filmando o que vocês vão pedindo, vocês sabem, né? Tá bom, gente? Descansei pra caramba. Vocês não têm noção. Fiz as minhas unhas. Todo esse tempo parada, né? Aí, já aproveitei fazer as minhas coisinhas, lavei só algumas pecinhas de roupa, pra dar uma adiantada, pra poder ficar um pouquinho mais ali com a mamãe, fazer o que tem que fazer. Amanhã marquei cabelinhos, tem que fazer as mexinhas, dar uma tonalizada aí, porque tá meio amarelinho já. A gente troca muito de água. Tem umas ali, lá pra cima, muito salobra, então, acaba deixando mais amarelinho, o loiro. E vamos que vamos, né? Aí, a BR-101 é o palco. Como vocês estão vendo aí, mais uma vez. É lindo! Essa parte de Santa Catarina, eu acho maravilhoso. É, são poucos os trechos que a gente consegue ver o litoral, assim, da BR. E aqui em Santa Catarina, tem como, né? A gente consegue ver. Eu pensava, lá pra cima tem uns trechos, agora eu não lembro onde que eu conseguia ver, gente. Na BR-101 também. Mas são poucos os trechos pra lá que dá pra ver. Pra cá é bem mais. Maravilhoso! Até que, enfim, nem acredito que eu tô conseguindo ir pro KTH Sossego, gente. Parece uma novela, né? Achei que não ia dar certo ainda. Meu Deus! Mas graças a Deus que deu certo. Nem que seja noite, mas... Nossa, chega super tarde, mas não tem problema. Vamos dormir ali, não. Na caminha da mamãe, não tem coisa melhor do que tá em casa. Saudades já, já faz muito tempo. Que a gente não vai, hein, né? Agora, vamos ali dar uma visitadinha. Fica 24 horas, pelo menos. Ai, também, gente, eu não sei o que que deu aí. Eu acredito que é o meu suporte. Que tá chacoalhando. Ficou ruimzinho ali, ó. Tá dando barulho que pra mim aqui não aparece. É só nos vídeos mesmo. Eu vou ter que mudar o suporte. Vou ter que achar um... Que fique pertinho do vidro. Daí eu acho que não vai chacoalhar, não vai dar esse barulho. Ah, e também, gente, eu aproveitei ontem... E levei o promessa a tomar um banhão. Ah, ele tomou um banhão ontem. Mas tá lindo agora, novinho em folha. Nossa, o pessoal ali, olha... Lavou bem pra caramba. Ali tá já aí mesmo. Super atenciosos foram e... Nossa, bem caprichado. Tem algumas lavações por aí que você leva. Tá louco. Sai tudo pela metade. E ali eles lavaram bem. Gostei. Aí amanhã... Não prometo amanhã. Eu deveria ter mostrado. Eu não mostrei ainda. Tomara que eles não pegam chuva. Pra mim poder mostrar aí pra vocês. Aí eu mostro. Quando a gente for engatar. Ou na estrada mesmo. Vou mostrar ali pra vocês. Como que ficou o promessa. Limpinho. Ficou lindo. Eu amei. Só que... Lá pra cima, né gente do céu? Segundo informações aí. Tá chovendo pra caramba. Ainda continua chovendo. E também... Tem um desvio lá de 40 quilômetros. Uns informaram 40 ou outros. Informaram 45 quilômetros. Lá em Aurora do Pará. Onde caiu a pista. E... Isso aqui é só pra pé de breque. Só pra veículos pequenos. E... E... Pra nós... Provavelmente... E aí vamos ter que... Desviar se a gente chegar até lá. E ainda não tiver. Porque eu acredito que não vamos arrumar. E vamos chegar... Até chegarmos lá. É... Aí a gente vai ter que desviar por Marabá mesmo. Marabá Alça Viária. Vai dar... Vai cair dentro de Belém. Vamos ver. Aí eu vou mantendo vocês informados aí também. Vocês viram ali? Hoje tão fofas as baleinhas ali do Flamboyant. E anos que tem essas... Essas duas baleinhas. Por aqui, olha. Pena que não vai dar pra ver. Eu acredito que não dá pra ver do vídeo o mar aí. Maravilhoso. Mais bonito ainda fica quando tá bem clarinho. O sol raiando. Lindo. Aqui já é Barra Velha. Barra Velha Santa Catarina. Tá quente pra cá. 27 graus. Bem gostoso. Olha, eu não sei se vocês estão vendo, gente, do lado direito. Dá pra ver. Eu acho que só uma pontinha, né? Pelo... Pelo vídeo. Talvez nem apareça. Mas é lindo, lindo. Eu sou apaixonada por praia e mar. Shopping. Muito bom. Eu consegui dar uma passeadinha ali em Itajaí também. Conheci alguns lugares ali que eu ainda não conhecia. Muito lindo. Muito bonito. A travessia ali da balsa também de Itajaí pra navegantes eu não conhecia. Fiquei conhecendo. E assim que der certo aí eu vou mostrar pra vocês ficarem conhecendo também. Essas elevações dão um friozinho. É bom. Bem gostoso. Então, gente. Então é isso aí. Queria contar aí pra vocês que nós agora estamos iniciando mais uma viagem aí. Vamos pro Belém e dar uma passadinha aí no QTH de Sossego. Quero agradecer mais uma vez a companhia. Que Deus abençoe a todos. E não esqueçam de compartilhar os vídeos. Deixar aquele like aí pra ajudar no canal. E de se inscrever, né? Quem ainda não se inscreveu. Que Deus abençoe a todos. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.